NÃO! Aqui! PUM! Rio de Janeiro começou a loucura, os cariocas, a bandidagem, tráfico de drogas e a beleza tropical. Vem comigo falar com esse povão, vem. E aí mamãe? Eu sou a mãe. Mamãe... Mãe de três. Mãe de três, ó. Ela gosta da brincadeira. Ó, lógico! Família cariota. Fez direitinho, hein? Tava naquele dia como? Animada. Agoniada. É hoje, é hoje. Pessoal bonitinho, ó. O teu nome? Felipe. Felipe. Você, mocinha? Gabriela. Gabriela, flamenguista aí? Isabela. Isabela. Gabriela. Filhinhas, né? Top, top. E o papai? Não existe mais. Olá. Eu sou argentino. Gringo, gringo. Argentino? Argentino. Sitiu, michu. Hein? É... Fis, bau, cat. Repete. Fis, bau, cat. Não entendo. É... Repete, repete. O que eu falar? Compreende? Não, não. Fis... Fis... Bau... Bau... Cat. Cat. Fis, bau, cat. Bau... Bau... Bacilão. Legal, musculidade, mano. É, toca aí. Meu fã. Sou teu fã ainda. Carioca. Carioca, bau. Vem fazer o quê? Braia hoje e tal? Trabalhando aqui. Trabalhando. Trabalhando. Fazendo o quê aí? Barraquinha, cadeirinha, barra. Pelispeca também. Sabe como é que é, né? Barraxereca. Carrequinha gostosa que tem aqui na praia. Nós também, vamos. Nós é homens. Nós é galodão também. Sabe como é que é, né, musculidade? É primata, cara. Aqui não tem sede, não. Primata? É. Primata ficava de quatro, hein? Tá maluco? Brabou. Brabou. Mas aí... Vocês aí que é da área, né? Dá uma dica aí pras novinhas. Como que as novinhas gostam aqui. Como que eu tenho que chegar nelas, pá. Tipo assim... Não, não. Tipo assim. Tu vai ver assim como? Lá onde que eu moro, tá ligado? Tu vai chegar assim e a mina vai falar piranha. Brota lá no meu QG que nós vai foder. A mina vai te olhar assim e vai... Como? Que isso, novinho? Tá pra crime? Ou tu vai falar assim? Pode vir que como? Hoje o mel não tá pra... Essas minazinhas assim de praia. Minas de praia assim, pá. Pum. Minas de praia tu já tem que dar o ouro. Já tem que dar teu pulmão, vender teu pulmão, teu órgão, pá. Aí... Relacionamento, praia... Em relação. O quê? Tá passando mal mesmo? Aí... Aí... Praia... Takakai... Me separou. O quê que tem? Relação. Relação o quê? Relação o quê? Pô, cês sabe que cê é mó bonita, né? Ai, eu sei. Então, vamos meter um boneco aí. Que, menino? Meter um boneco. Não, assim. Não. É, fazer um boneco. É, fazer um boneco, gente. Eu tô louco pra fazer um filho. Vamos levantar então. Vamos fazer direito. Levante aí. Dá voltinha. Que isso. E tava a maravilha do mundo, hein? Achei que o... Eu achei que o pão de açúcar do Rio era pra lá. Pelo visto, foi tudo pro glúteo, né? Amiga, só dá um beijinho logo. Olha que baú. Trabalhando. Trabalhador. Catando as coisas aqui, pegadão. Vagabundo que suja, tu vai lá e limpa. É. É assim, né? Todo dia. Meu pote tá sujo. Caralho. Vai ter que limpar, pô. Não, cê falou que limpa. Se tiver sujo, meu pote tá sujo. Olha essa coxa sobrecoxa. Tá curtindo a maresias? Sim. Tá gostosinho? Aham. Nessa praia de litoral. Tá gostosinho o litorano? Sim. Sim. Tá gostosinho? Sim. Tá uma delícia? Sim. Então, tipo assim. Fala pra tu. Tô aqui na praia do Rio de Janeiro e tal. Aí tipo, eu tô meio perdido, tá ligado? Eu tô lá querendo conquistar as mulheres, sabe? Aí tipo, vocês são mulheres? Cês podem me dar uma dica. A gente ajuda, a gente é lésbica, a gente sabe disso. Ah, cês é lésbica? É. Cês faz tesourinha? Pois é. Cês querem ser minhas amigas? Sim. Sim, sim. Vamos ser amigos? Cês gostam de pão com ovo? Sim. Sim. Gosta de vinagrete? Sim. 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 Gosta de um churrasco? Sim. Sim. Se eu te chamar pra um churrasco lá em casa e tal. A gente vai, pô. A gente vai. Então, vamos fazer assim? Eu trago as carnes e cês levam as línguas? Sim. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Eu tava aqui olhando pra vista aqui, né? Mapa Mundi. Curtindo a prainha e tal. Sim. Vai se queimar? Sim. Tô tardida. Tá o quê? Tô tardida. Sim. Então, já te queimaram muito? Já. Vai se queimar? Sim. Eu tô queimada já. Tô pensando em queimar também. Alguém comum já. Aí todo mundo vai ficar queimado. Todo mundo queimadinho. E aí, pica-pau? E aí, pica-pau? É a tropa do pose, irmão. Do rodo. Tropa do pose, cê falou. Tropa do pose, cê falou. Tropa do pose do queijo. O que tem que fazer pra ser da tropa do pose aí? Pra quem não sabe. Só vender o queijo mais caro do que tem na Barra, rapaz. Só chegar com nós. Tá vendendo o queijo coalho? Queijo coalho. Queijo coalho. Só o champão de alho. Ué? Tá queimando a rosca também. Queima tudo, pô. Tá satanagem? Eu vendo o queijo coalho também. Vendo o queijo coalho também? Vendo. Quer um pouquinho? Da hora. Então, vou ajudar. É assim que nós ajuda, ó. É só tu tirar o cebinho aqui, ó. Da minha cabeçota aqui. Argentina. É o Brasil. É o Brasil. 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 Tudo bem? Tudo bem. Latica, Latica. Latica? Que me dizes? Latica, moça bonita. Ah! É! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! A mulher! É! Ei! Ei! Eu estou cantando. Eu cantando. Eu cantando. Eu cantando. Meu pai. Meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Você tem que vir ao Quincho Monumental. Ok. o que vai fazer em pilar em argentina piquito 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 no vale piquito no vale piquito 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 o que está trabalhando Trampando aqui no quiosco da Roseli E aí, você faz o que? Pega a cadeira e tal E tipo assim, bagulho assim Praia, pá, pra gente sentado Tem gente que bebe pra sentar, né? É Tem gente que bebe Tá ligado? Tem uns que bebe pra sentar Tá ligado E aqui, é dessa forma aí que você fala Tomar uma unha hoje Depois do trampo A Anais bebe uma pra sentar, né? Não Oi, muchachos Brasil Opa, carioca, raiz Opa, cê tá vendo aquele negócio lá, mano? Que tá acontecendo? Que negócio lá, mano? É, cê já viu o viado se escondendo do palhaço? Eu mando a cara tomar no cu Depois eu mando Tá Flamengo? Ah, passou homem, passou vascaíno Vascaíno, ó Teu pipi tá igual o Vasco, né? Demora pra subir Tá curtindo de casal hoje? Tamo mesmo, né? Dando aquela paqueirada e tal Mano, tu não vai beijar minha boca hoje não, né? Toma nada Hoje não? Hoje não Hoje não, hoje Tu tá acompanhado com a moça Depois de amanhã? É Talvez outro dia Oi? Tranquilo, né? É, lógico que é tranquilo Tipo assim Eu sou um cara, mente aberta, tá ligado? Eu não tenho esses bagulho de preconceito, não Meu bagulho é liberal, tá ligado? Respeito o casal A rapaziada do homenagem também Tamo aí, tamo aí Qualquer coisa precisar de mim Tô à maior disposição Eu gosto de uma parada assim, sabe? Frangaçado, tal Gosto de uma parada mais como? De ladinho, assim Aí é só me chamar que eu faço completo Pode crer? Pode crer Qualquer coisa é só me ligar, tá, mocinho? Beleza? Vocês são demais Falou, mano Precisa de mim Vou falar até meu telefone aí Vocês anotam aí Anota aí meu telefone aí Anota aí Olha Não, tá suave Anota aí Anota aí Meia mole Meia duro Tô ligado Famoso em Brasília Me famoso em Brasília Mosquito Hã? Ó Eu sou famoso em Brasília Vos são famosos em Brasília Em Brasília, sim Qual seu nome? Suzy 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 Entrevista Ah, de verdade? Ah, sim Sim, de verdade Entrevista Paraguai Paraguai Como? Você é de Paraguai Mas é muito original De Paraguai, sim Você é original Original? Você é original 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 Muito guapa Muito guapa Ah, graças Muchacha 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 Oh, muchacha Me dançarino em Brasília Você? Ah, eu também Posso te fazer uma dança? Não, compreendo Posso te fazer uma dança? Não Dança, dança Ah, queres bailar? Fazer uma dança Sim Ok Uou É verdade Espera, te vai gravar É verdade É verdade Mi dança sensual Dança de acasalamento Dança de acasalamento De la que? Acasalamento Ah, acasalamento Ok Vamos fazer nenê Entendei mais Nenê é de Guaraní O? Guaraní Guaraní Entendês Beso Beso Selito Bitinho Bitoca 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 Nóvio 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 Uh Me meti com um cara perigoso Perigoso Nóvio Perigoso Perigoso Ulalau Tchau Tchau Arriba 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 E aí Faça um guinho aí, pai Gostei Verão 2024 Ué Verão 2024 Tá marcando mais que zagueiro, hein Pai Tá entendendo o que? Queijo Queijo Opa Dá promoção pra rapaziada aí de casa Promoção Promoção pra você? Não, pro pessoal de casa Pessoal de casa A promoção tá aí, rapaziada Um é 12, dois por 20, hein Aquele speak Beijo na minha boca aqui do nada Tá maluco? Qual foi? Ah Tá ligado Aqui eu vou rimar Eu vim ver essa gatinha Ela me empinotizou Eu vou é te falar Agora a barraca começou a armar Agora eu vou te mandar É na real Na moral gatinha Você me deixou maluco Você me deixou maluco Tô apaixonado Eu tô tortinho de lado Amassa ele Amassa ele Ó Então agora Eu vou te falar Com a sua rima Você não conseguiu Me molhar Então tá ligado É desse jeito Hoje você não vai ganhar um beijo Tá ligado Meu parceiro Ela não vai me dar um beijo Mas eu sigo o enredo Hoje eu quero É beijo grego Tá ligado Eu tô mandando A rima Que é desse jeito Hoje tu não vai ter beijo grego Porque seu pintinho É muito fake Tá ligado Meu parceiro Tô ligado Eu tô errate Meu pintinho é muito pequeno Lógico Tu engoliu metade Tá ligado Trabalhadores da praia Como que é Trabalhando na praia Fala sobre o público aí Rapaziada da hora Fala aí É bom mano Só que tem um pessoal aí Abusado pra caramba né Tem né É Ao invés da vontade de combater Mas a gente tem que ter paciência É Entendeu Você pode abrir o guardação Pô Pô Ok Que isso Vou fazer Que isso Mosquitão Se tu abrir o guardação Vou fazer tu mamar na sombra Pai Que isso Sou cristão Cigarrinho Cigarrinho Tu quer um Cigarrinho Não É ou não Dá câncer É O que você quer mais Eu queria mesmo Queria uma mamada Queria Ô irmão Logo vai pedir isso pra mim É mais fácil tu mamar o meu pau Licença Tudo bem Posso me sentar Pode Posso Obrigado Tá E aí De boa Curtir na praia Sim Ver no mar Sim Eu gosto até de praia E uma maior piscininha Vocês curte? É Eu quero encher a piscininha Diamante negra Hein filhota Que isso América Latina Tá toda no glúteo Que isso Tá gigante Hein filhota Gostou? Gostou? Daia do papo Eu tô trocando um papo Só com as mulheres Que eu acho atraente Sabe E você foi a única Que entrevistei E aí Pera aí Só um selinho Só aqui Selinho aqui Cacau show Chocolate branco Também é gostoso Amiga Vem provar Vem provar desse doce Se de uma mulher aqui Pra mano Fazer uma campanha aí Dar um papinho furado aí Pra respeitar as mulheres E tal Eu? É Que tão falando Que o lugar de mulher É na cozinha e tal Papo super machista Né? Ainda? É mano Aí pô Dá aquele papo Pô Não seja machista E tal É gente Não é pra ser machista Que Mulher é muito importante Claro Ganha Sem a mulher Nós ficamos sem dar uma Exatamente É isso É isso É gente Pô Sem a mulher não tem como Tem que respeitar Tem que como Porque na hora de atacar Nós já sabemos a hora Tem que tragar com carinho Completamente Sabe por que mulher não esquia? Por que? Porque não tem neve na cozinha Sabe por que mulher escasa de branco? Pra combinar com fogão Com a geladeira Despeito as mulheres A Marta joga futebol Dá um papo aí A Marta Jogadora aí É Mas eu jogo quase Do nível dela também Sério? Sério Top Então Feminismo aqui não Não Quer dizer Falei errado Opa Dois reais ou um presentinho misterioso Presente misterioso Quer presentinho misterioso? Presente Então aqui é o presente misterioso Aqui de vocês Uma maconha Gostou? Gostou? Não Desculpa Não ter agradado Sabe? É que A gente tá querendo ir pelo caminho ao contrário Os homens tá muito Ah Flor Perfume A gente gosta de inovar A gente gosta disso A gente gosta disso Tem que dar uma inovada Tu não acha? Não Não? É o que tá dando certo né? Perfume Tá Isso tá Pô Que perfume tu gosta? Insolência da Guerlain É? Eu tenho um perfume aqui Amadeirado Gosta de perfume amadeirado? Qual? Gosta? Gosto Vai durar o cheirinho da minha cueca então É um cheirinho amadeirado Sabe? Se eu te dar um selinho Eu subo o teu vouch Sabia? Tu muda de vida Vai ficar igual aquela mina Que namora Vale a pena ser TikTok Olha Tá vendo a vida mudando já? Júlia Passa teu arroba aí A gente vai te seguir Mandando curtir na praia Serena Aham Tamo aqui bem vibes Tamo aqui bem vibes Como que fica né? Bem vibes Não sei Eu acho que é uma coisa meio Aesthetic It's girl Sabe? É Uma coisa estérica né? Papo de liberdade aí pro povão Pra sair do armário Tal Be who you are O que que tu falou aí? Tá me xingando? Sim Mentira Seja quem você é tá? Elice Lula Livre Inglês Faz o pre-save da Ariana Grande tá? Que ela vai lançar álbum Alexandre Pires Me segue lá Alexandre Pires? É Mentira Que Alexandre Pires é cantor Não mas eu tenho uma Eu faço dança do ventre Meu cu E aí pessoal? Desculpa E aí E aí Oi? Eu sou filho dele pô Cara mas tem que dar valor Então cantor Tem que dar valor não tem? Tem que dar valor parte local Aí Desconheceu Aí ó Viu? Desconheceu E aí? Eu sou filho de Alexandre Pires Sou filho do Alexandre Pires É Tá bom Ele é treco Vamos cantar um pagadinho ao vivo aqui? Tá vendo? Palma da mão Vai Palma da mão Vai Foi no iscafaca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Dançando Eu tô por aí Eita Ó a bunda Lelê Ó a bunda Lelê Olha o gingado Olha o gingado Olha a poderosa Até o chão Até o chão Até o chão Eita Ai Não subiu Ai Quebrou minha coluna Quebrou minha vértebra Vamos Sério mesmo Sério mesmo Eu fui de Alexandre Pires Ô porra É um prazer Quer tirar uma foto? Agora Eu vim não é viva não Já é Ó 2-2 4-4-2 E eu Depois que eu me preparei Eu tô me garrando Ô como que é? Como que é? Tá na vida rasa? Eu É Eita Olha só Para que me tinha vinte aí Vem aqui rombo Vamos entrar pra vida rasa? Já entrei Vamos Eu e você? 4-4-2 Ou 4-4-24 Eu tenho idade de ser meu neto menino Só quieto Só quieto Ela não veja não Ela não veja não 4-4-2 Vida rasa Vamos lá Vamos lá